Débora, fiz o planejamento, eu tenho o cronograma, eu vou ter que começar a executar. Gente, é fácil executar um cronograma? É fácil, né? Porque o cronograma tá pronto, é só você fazer. Só que ele precisa ser feito. Você fez um planejamento, você criou uma meta, você tem tudo ali, você precisa executar. Olha só, às vezes é mais fácil do que parece. E aí se torna, como é fácil o processo de saber o que fazer, alguns alunos não fazem. Ah, não, isso aqui é um simples, não vou fazer não. Sabe essas coisas simples que a gente não dá tanto valor? Vou dar um exemplo aqui, ó. Dentro das provas de medicina da Banca Bunespe, uma coisa que a banca valoriza muito é conteúdo base de química geral. Tá? Vou pegar aqui química geral porque é um exemplo claro pra vocês e é fácil dar exemplo. Olha só, química geral é aquela matéria que a gente aprende no nono ano e no primeiro. Tabela periódica, raio atômico, eletronegatividade, tipo de interação, tipo de ligação, distribuição eletrônica. Sabe essas matérias que a gente começa a aprender no nono ano? Que a gente aprende mais ou menos, no primeiro a gente aprende mais ou menos e acha bobo, porque ele é muito simples, decora pra prova e vai embora? É uma matéria que a Bunespe valoriza muito. Então, sabe esses pequenos, essas pequenas coisas que parecem quase que insignificantes, que não tem tanta importância, que não são tão relevantes e na hora da prova tira sua vaga? Ah, mas foi só uma questão, uma questão fundamental. Então é muito importante, primeiro passo, ter planejamento, montar cronograma. Segundo passo, executar. E dentro desse executar, tem uma série de coisas importantes pra vocês. Qual que série de coisas importantes são essas, Débora? Eu tenho que saber o que eu vou estudar. Eu tenho que saber o que eu vou estudar. Estudar pelo edital é uma boa ideia? Por quê? Porque é muito comum a gente acreditar o seguinte, eu vou pegar o edital, eu vou estudar todos os tópicos que estão ali, eu vou ticar tópico por tópico e estou pronto. Nós temos dois erros aí. Primeiro, se você fizer isso, você não passa em menos de um ano. Por quê? Porque não tem como você estudar tudo que está naquele edital de forma eficiente, aprender, fazer a quantidade de exercícios que você precisa fazer pra fixar, fazer as revisões necessárias até o dia da sua prova, mesmo que seja no final do ano. Não dá, não tem como. Então é o primeiro erro. Por quê? Porque o ano de 2003 não é pra você. A não ser que eu fale, não me importo de passar daqui a três anos. Aí, ok. Mas se o seu objetivo é a aprovação de 2003, então é importante que isso não seja feito. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, gente, você vai desperdiçar, vai investir, não desperdiçar, porque a aprendizagem nunca é um desperdício, mas você vai investir um tempo precioso pra você que pode custar a sua aprovação em matérias que não são relevantes pra sua prova. Então, olha só, uma coisa fundamental pra você fazer e conseguir a sua aprovação em medicina em 2003 é você estudar aquilo que vai ser cobrado de você. Isso é fundamental. Então, Débora, eu tenho lá o edital, tem não sei quantas mil páginas, né, gente? Pega aquele conteúdo todo, tem não sei quantas páginas ali. Eu devo estudar tudo que tem ali? Com certeza não. Você só deve estudar aquilo que vai realmente ser cobrado de você. Então, isso é importante. O aluno que pega o edital, vai matar todo o edital, ele vai passar? A longo prazo vai, gente. Vai. Tá? Quem não desistir, quem persistir, um dia vai passar. Qual que é o problema? Tempo. O tempo que você vai levar, ok? Então, ó, planejamento é uma coisa importante. Eu tenho que criar esse, desenvolver esse planejamento de acordo com a minha realidade e executar e estudar somente o que vai ser cobrado de mim. E dentro desse planejamento, dentro desse estudar o que vai ser cobrado de mim, engloba muita coisa. é o conteúdo, é a lista, é o simulado, é a revisão, é tudo que eu preciso fazer durante o ano. Então, ó, a primeira coisa, né, dentro de tantos tópicos que a gente tem que abordar para conseguir essa aprovação em menos de um ano, o primeiro e o mais importante de todos é você fazer um planejamento. E este planejamento, ele depende exclusivamente do quê, Débora? Onde você quer passar. Essa é a pergunta mais importante do seu cronograma. É o que vai organizar, é o que vai direcionar, é o que vai induzir todo o seu planejamento. Onde você quer passar. Por quê? Porque onde você quer fazer medicina, determina absolutamente tudo que você vai fazer no seu ano. Débora, eu quero passar na faculdade A. Então, você vai seguir uma linha de raciocínio, determinadas aulas, determinadas listas, determinados conteúdos dissertativos, critério de correção, determinados simulados, algumas provas, tudo isso para a faculdade A. Se eu quero a faculdade B, pode ser que não tenha nada a ver com a faculdade A. Então, se eu quero a faculdade B e eu estudar o cronograma da faculdade A, o que vai acontecer comigo? As chances são chegar lá no final do ano, você prestar o seu vestibular, ter estudado o ano inteiro, ter feito tudo e não passar. Por quê, Débora? Uai, porque você não fez algo direcionado para a sua faculdade. Você fez para a faculdade A. Então, isso é muito importante. A faculdade que você quer passar determina tudo no seu planejamento. Então, antes de você começar a estudar qualquer coisa, redação, qualquer disciplina, você precisa saber tudo sobre a faculdade que você quer passar. Qual é o grau de complexidade? Que nível que essa faculdade está? O ano que vem vai mudar o ciclo? O ano que vem vai mudar alguma coisa nessa prova? Qual é o critério de correção? Quais são as características dessa prova? Que conteúdo que cai nessa prova? O que é que... Qual é o critério? Eu tenho que saber todas essas informações para eu conseguir montar meu cronograma. Deu para entender, Genente?